ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Movimento aumenta no comércio, mas vendas ainda são baixas neste Natal. Shoppings estendem horário de funcionamento para atrair clientes. Prefeito de Maraã é preso por suspeita de envolvimento na morte do ex-prefeito do município. Chuvas de dezembro devem ficar acima da média na capital. Polícia prende grupo suspeito de roubar pelo menos 16 carros. Mãe é presa por simular sequestro do próprio filho e estoquirir a família. E ainda meninos amazonenses passam por seletiva para tentar vaga em clubes de futebol europeu. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. 70 mil pessoas passam por dia pelo centro da capital nesta véspera de Natal. É uma estimativa da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus. Apesar disso, o faturamento vai ficar abaixo do esperado para este ano, mesmo com o pagamento do 13º salário. Começou o corre-corre. O clima de Natal parece que acendeu o desejo do amazonense. O empurra-empurra é normal nessa época do ano. A gente fica preocupada em dar o melhor presente aos nossos familiares. Essa pensionista já garantiu a lembrança dela. Comprar para dar de presente para minha amiga oculta, mas já comprei já. Já esta universitária foi de loja em loja e fez aquela pesquisa básica. A gente estava com a lista, deixamos até algumas coisas de lado para economizar o dinheiro, né? Porque está difícil. Apesar da crise do período chuvoso aqui na capital, a expectativa da CDL é que pelo menos 70 mil pessoas passem todos os dias pelas ruas aqui do centro para as compras de Natal e de Ano Novo. Esse movimento todo nesta semana de Natal tem nome. Décimo terceiro salário. Dois bilhões de reais foram pagos para 900 mil trabalhadores em todo o estado, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. De acordo com a pesquisa da CDL, 37% do décimo dos amazonenses serão para pagamento de dívidas e 36,5% para compras de Natal. E 26% devem investir o dinheiro. Aqueles que estão falando que vão guardar dificilmente, vão realmente utilizar para compras nesse final de ano. Então, talvez com isso a gente possa ter aí uma luz, uma tranquilidade para que a gente possa tentar iniciar o 2017 de uma forma diferente que entramos em 2016. Esse industriário já sabe o que vai fazer com o décimo dele neste Natal. Melhorias na casa, exatamente. Eu acho que é mais necessário para uma família, né? Ter uma casa bem equipada, que é o lugar que você descansa quando chega do trabalho. Por causa da crise, os lojistas pretendem pelo menos bater a meta do ano passado, quando conseguiram vender o estoque de Natal e Ano Novo. A gente está trabalhando para manter os 50, 70% de venda em relação ao ano passado, porque ano passado foi 100%. Baixamos o preço para poder todo mundo ter como fazer seu vestuário para o final de ano. Com crise ou sem crise, com muito ou pouco dinheiro, o bom é ver o centro movimentado nesse fim de ano. E um grupo foi preso por tráfico no porto de Manacapuru. Eles traziam droga de Tabatinga. A polícia prendeu 12 mil reais em um barco. O dinheiro e 27 quilos de drogas estavam com o Henrique Rodrigues Argote, conhecido como Quick, Deib Thomas Andrade e Sildomar Vieira Andrade. Eles foram presos em um barco no porto de Manacapuru. A embarcação vinha de Tabatinga. Devido ao tamanho, à complexidade do barco, não foi encontrado nada. Mas a mesma denúncia que chegou para a polícia chegou novamente informando que essa droga teria sido escondida por baixo do motor no compartimento secreto. E que parte dessa droga estava descendo de Manacapuru até Manaus. Mais dois integrantes do grupo foram detidos próximo a Manaus. Tatiana e Roberto vinham de Manacapuru em um ônibus e foram presos logo depois da ponte Rio Negro. A polícia já tinha informação de que eles vinham para Manaus com os entorpecentes. Com a dupla, foram apreendidos 13 quilos de drogas. Em depoimento, a mulher disse que essa não foi a primeira vez que eles transportavam os entorpecentes. Eles assumem, confessam realmente a prática criminosa. A mulher revelou que ia receber 2 mil reais para levar o entorpecente. E os demais também confirmaram. Alguns do barco negaram, disseram que não tinham conhecimento. Mas isso vai ser provado ao longo do inquérito que todos eles estavam na associação para o tráfico. No total, foram apreendidos 40 quilos entre maconha do tipo skank e cocaína. A quadrilha foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e a associação ao tráfico. Todos já foram encaminhados ao centro de detenção provisória na BR-174. O prefeito eleito de Maraã, Luiz Magno, praiano de Moraes, foi preso hoje à tarde por suspeita de envolvimento na morte de Cícero Lopes, que era prefeito do município e foi assassinado em fevereiro. Ele foi morto com um tiro de espingarda na frente da casa onde morava. Luiz Magno foi preso em Tefé e trazido para a capital. O prefeito foi levado ao IML e depois ao centro de detenção provisória masculino. A chuva das últimas horas causou estragos na capital. Já choveu tudo o que era previsto para este mês. Isso significa que as chuvas vão ficar acima da média para o período. Nessa quarta-feira, foi dia de limpar os estragos causados pela chuva. Na zona sul da capital, várias casas alagaram. Esse vídeo mostra como o Beco São Paulo ficou. Quando chove, não sai ninguém. Nem para ir para as escolas, nem para ir para lugar nenhum. Aqui a água da chuva acumula e o Igarapé transborda. Toda vez que chove, alaga, inunda tudo isso aqui, eu tive que sair do meu ponto aqui. Estou comprando a terra para poder voltar, porque estou trabalhando de aluguel. A chuva da noite de terça-feira, que continuou na madrugada, causou muitos estragos na capital. Na Praça 14, zona centro-sul, uma árvore caiu. O trabalho de retirada durou por toda a manhã. O trânsito ficou complicado na área. Pelo horário, também pelo período, né, que o pessoal está de férias, graças a Deus, não houve um reflexo grande. A Defesa Civil registrou 16 ocorrências. Em 21 dias, já choveu o que era previsto para todo o mês de dezembro. Dias de sol pela manhã e chuva durante a tarde devem ficar ainda mais frequentes na região. As chuvas vão continuar até o fim do ano devido ao fenômeno La Linha. Essa ocorrência causa mudanças na temperatura das águas do oceano e aumenta a quantidade de chuvas na região. Por isso, esse mês de dezembro tem sido bem diferente do último mês do ano passado. A gente não deve comparar o atual mês de dezembro com o mês de dezembro do ano passado, né? Que nós estávamos sob o efeito do euninho, né, que dificulta a formação de nuvens, diminuindo as chuvas, né? O ano passado, o mês de dezembro, foi muito seco na região de Manaus. Até o fim do ano, os termômetros devem ficar na casa dos 32 graus em dias menos chuvosos. E a mínima, em média, 23 graus. Tá bom, porque tá frio, né? Esse aqui é o frio de Manaus, né? Esse aqui é o frio de Manaus. Pra mim, tá excelente. Daqui a pouco, polícia investiga sequestro de criança de um ano na capital. E ainda, garotos do Amazonas passam por seletiva para tentar vaga em clubes espanhóis. É já, já.